Encontro de MCs, aqui, é sacode o tempo todo. Ela jogou rabetão do jeito que a tropa adora Esse é o menino que as menina gosta Isso é pique de favela do jeito que elas adoram Novinha, então rebola, joga, joga aqui em costa Joga, 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 joga aqui em costa Esse é o Didi Bill, baralho, só lança as blemas Ela para taradona na frente da tropa Joga o rabetão do jeito que o bonde adora Ela jogou rabetão do jeito que a tropa adora Ela jogou rabetão do jeito que a tropa adora Esse é o menino que as menina gosta Esse é o menino que as menina gosta Isso é pique de favela do jeito que elas adoram Novinha, então rebola, joga, joga aqui em costa Encontro de MCs Encontro de MCs